Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre aqui conversando com você sobre temas relevantes, né? Aqueles temas que estão muitas vezes incomodando a gente no nosso dia a dia. E aí a gente traz especialistas, conversa, reflete juntos e muitas das vezes encontra caminhos E caminhos que nos ajudam a entender melhor a realidade em que estamos vivendo Ou aquele assunto que a gente precisa aí encontrar uma saída Que bom que a gente tem conseguido aqui trabalhar com você, refletir com você, abençoar a sua vida Essa é a melhor palavra, palavra que define tudo o que fazemos aqui no Cabeça Pra Cima E também através da programação da Rede Boas Novas de televisão Obrigada pela sua companhia, porque você interage com a gente e a gente pode saber que tem sido relevante pra sua vida Agradecemos a Deus por nos usar como instrumentos pra chegar até você, levar o amor dele até você E efetivamente conseguir abençoar o seu dia a dia Querido Semeador de Boas Novas, você que nos acompanha, você que ora por nós Você que nos ajuda financeiramente aqui pra que possamos estar no ar 24 horas por dia Abençoando pessoas, falando do amor de Jesus Recebe o nosso agradecimento Você é super importante E a sua oração, ela tem nos abençoado de maneira muito especial Que o Senhor retribua a você essa bênção na proporção daquilo que está no teu coração Da tua ênfase de semear boas novas de Cristo e cumprir o íde de Jesus A todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima Gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior relevância E que tem mexido muito com toda a população brasileira Afinal de contas, após 95 anos da sua criação A Previdência Social no Brasil, ela passa por uma das suas maiores crises Efetivamente, é um assunto que tem estado aí no centro das atenções do brasileiro Tem mexido com toda a população e divide opiniões Tanto do público, da população como todo Como também divide a opinião dos governantes Segundo o governo, a Previdência Social atualmente tem dado um rombo ao Brasil De cerca de 270 bilhões de reais Não é pouca coisa, né? De fato não é pouca coisa E ela precisa urgentemente de uma reforma Se essa reforma não acontecer Teremos reflexos mais graves ainda na economia do país como um todo E mais do que isso, na oferta desse serviço de Previdência Social Para populações futuras A gente precisa entender de fato o que está acontecendo Para poder tomar decisões e ajudar o país Seja promovendo a reforma ou seja evitando a reforma Naquilo que ela precisa ser evitada, se é que precisa Convidamos especialistas para conversar conosco E nos ajudar a entender melhor este cenário No Cabeça para Cima de hoje Falando sobre Previdência Social e Reforma Começamos com o nosso informativo Segundo o governo federal, a manutenção do sistema previdenciário sustentável É um dos maiores desafios que se impõe ao Estado brasileiro O Ministério afirma que ao propor uma reforma Quer evitar que seja colocado em risco O recebimento das aposentadorias, pensões e demais benefícios Por esta e as próximas gerações Os dados apontam que a cada mês são pagos quase 34 bilhões de reais Correspondentes a cerca de 29 milhões de beneficiários Somente no regime geral de Previdência Social A pasta ressalta ainda que as despesas do INSS estão em torno de 8% do PIB E se nada for feito, as projeções para 2060 apontam que o percentual Deve chegar a 18% Índice que inviabilizaria a Previdência Em 2016, o déficit chegou perto de 150 bilhões de reais A despesa cresce mais se forem adicionados os benefícios pagos Aos servidores públicos da União, Estados e Municípios Segundo dados do governo Pois é, a gente hoje em dia não ouve falar em outro assunto aqui no Brasil E tem-se aí uma expectativa de que agora no mês de fevereiro Possa-se votar a reforma da Previdência Tão necessária, segundo o governo, segundo especialistas Para que o Brasil consiga engatar, entrar nos trilhos E continuar na sua fase aí de retomada da eficiência econômica do país Para a retomada de uma sociedade mais engajada no dia a dia E com seus direitos também garantidos Muita polêmica, muita gente entende que a Previdência não é deficitária Que a reforma, ela é necessária, mas não o que está sendo proposto E a gente quer conversar com nossos especialistas e entender também deles A sua opinião sobre esse polêmico tema Para falar sobre o tema, gente, hoje eu tenho uma turma muito bacana aqui no estúdio Prazer de receber a Cátia Vita, já esteve com a gente aqui Advogada previdenciária Muitíssimo obrigada pela sua presença Eu que agradeço a oportunidade Isso aí Um assunto da moda, né? O assunto da hora, a Previdência Social Verdade É um assunto que está sendo muito abordado Na minha opinião, eu sou contra a reforma previdenciária Pela maneira que está sendo conduzida e informada para a população Então vamos já já entender a sua opinião, né? É aí, quase metade dos brasileiros pensa igual a você Assim de cara, no sentido de não reforma E manter uma outra parte aí que pensa diferente Com certeza Acha que a reforma é necessária, urgente E a gente não pode deixar de fazê-la Curiosa para conhecer seus pontos Tá bom? Quero apresentar para vocês também José Ricardo Ramalho, advogado previdenciário Obrigadíssima por estar aqui com a gente Eu que agradeço, mais uma vez Isso aí E aí, você, contra ou a favor? Tem que ter reforma já ou não? É, eu já defendo a ideia de que haja uma reforma sim Logicamente que analisando todos os moldes e as condições dessa reforma Analisando direito esses textos e essas colocações Mas sim, eu acho que é necessário Porque previdência é um problema de, não só do Brasil, não De outros países também E em alguns outros já se adiantou Porque da forma que eles fizeram Da forma que ela vem sendo conduzida Ela não pode continuar Porque senão vai realmente quebrar E ou então vai criar sérios problemas futuros Em que nós podemos aí Ter um acarretamento de Outros Outras dificuldades Até para se conduzir um governo Perfeito E apresento para vocês também A Adriana Schneider A Adriana, ela é coach de desenvolvimento humano Está aqui com a gente hoje Obrigadíssima pela sua presença Eu que agradeço Eu estou aqui para ajudar a pensar O que vai se fazer a partir da reforma, né? Pois é Para um lado ou para o outro Tem também a questão da autorresponsabilidade Que cada um pode fazer Em relação a sua carreira E a sua aposentadoria Então, espero poder contribuir na discussão Verdade Porque, por exemplo A gente vê que o brasileiro Essa questão da aposentadoria A gente ouve falar em outros países Uma expectativa grande pelo tempo de aposentadoria Essa coisa toda Mas é que no Brasil A aposentadoria é muito mais Às vezes um marco de mudança de profissão Aposentadoria As pessoas não conseguem Trabalhei a vida toda Agora eu vou usufruir Muitas vezes pelo valor que passa a receber Ou por uma questão até cultural mesmo disso Eu percebo que o mundo todo Está caminhando A gente está vivendo mais E a gente está tendo mais qualidade de vida Na terceira idade Isso é um fato, né? Então, tem alguns aspectos O primeiro é de que No caso do Brasil Muitas vezes você se aposenta E você não consegue manter o seu padrão de vida E você realmente precisa Se manter no mercado de trabalho Mas também é uma oportunidade De você viver seu propósito Muitas vezes a gente Leva uma carreira Muito mais pela questão da estabilidade Da segurança E se afasta daquilo que te envolve Que te dá prazer E aí nesse momento Já com uma base Com algum respaldo financeiro E experiência Que é fantástico Que muda tudo, né? Nossos cabelos brancos, né? Você pode conduzir essa outra fase da vida E ter novas Novas carreiras Eu tenho acompanhado muito Pessoas bem sucedidas Que tem duas, três, quatro carreiras Ao longo da vida profissional E às vezes Ao contrário do que a gente pode imaginar Também a gente ter mais de uma carreira E de repente ao mesmo tempo, né? Mais de... Não sei se eu posso chamar de carreira aí Mas atividades ao mesmo tempo Isso dá muito mais segurança e estabilidade Do que você ter o foco numa coisa só Num trabalho só Que se você perde Caramba, parece que perdeu tudo Verdade Mas a gente quer que tá falando Dessa questão da previdência social E gente, olha Eu queria começar com vocês Vamos explicar um pouquinho O que é essa coisa da previdência social Porque hoje a gente fala em previdência social Parece que a gente tá falando de aposentadoria Previdência e aposentadoria É uma grande coisa, né? É uma grande fala o tempo todo aí Mas previdência social é só aposentadoria? O nosso sistema de previdência? Não, o nosso sistema ele vai também abrante O LOAS, que é o benefício continuado Pra quem tem... Pra quem envelheceu e não tem condições nenhuma As pessoas deficientes Nós temos também a seguridade Que também vai pro auxílio doença Aposentadoria, pensões Pensões por morte Pensões por deixada de paz pros filhos Então abrange vários setores E então setores que eles se fazem presentes aqui e agora Não só quando a gente ficar mais velho E estiver pensando aí nesse dinheiro da aposentadoria Agora numa nova fase da vida Porque eu ouço muita gente dizer Não, não tô preocupado Enquanto eu tô contribuindo agora Porque eu vou deixar pra contribuir com valor maior Quando eu estiver mais perto de me aposentar E aí muitas vezes não tem noção do impacto que isso tem Naquele valor final que ela vai receber É porque nos anos de 1999 As pessoas... O tempo de contribuição O valor que seria fixado pra sua aposentadoria Era os últimos 36 meses Só que isso acabou Desde 1999 E as pessoas por falta de informações Ainda tem isso na mente Ah, quando eu tiver pra aposentar Porque há três anos eu começo a subir a contribuição Que não acontece mais A contribuição hoje Ela é taxada pelo que você contribuiu durante toda a sua vida Aham, perfeito E hoje, assim, um dos principais encargos Que as empresas têm Efetivamente é o do INSS Pagamento sobre folha, etc É um dos principais valores O que é feito com esse dinheiro da Previdência Social Que é pago pelas empresas e é pago pelos empregados O que é feito com esse dinheiro? Pra onde ele vai e como é que o governo usa? É, na verdade ele vai pra um caixa contributivo Que a Previdência é isso É um caixa contributivo Onde você, as contribuições vão pra lá E de lá elas são distribuídas Como bem disse a doutora Ele tem várias funções Ele não é só especificamente Pra que a pessoa, ah, ao final da Sei lá, de tantos anos de contribuição Ela vá se aposentar Não, não é só isso Tem vários outros benefícios Que no curso da vida As pessoas poderão usufruir disso Então, assim, esses valores Que realmente são encargos pesadíssimos As empresas sempre se queixam muito por causa disso E não é só contribuição da empresa É contribuição também do funcionário Então, assim, isso vai pra que a Previdência Possa dar essa assistência Então, vai dar uma assistência ao cidadão Que contribuiu, que tá contribuindo E ao final Quando ele tiver completado O seu ciclo ali de contribuições É que ele vai poder requerer a aposentadoria Então, assim, é todo um mecanismo De trabalho, poderíamos dizer assim Da Previdência pra te conduzir Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar Até o último dia que você vai Parar ali a sua atividade profissional O governo usa alguma parte desse recurso Pra outros projetos Que não a aplicação desse dinheiro Na questão das aposentadorias Do benefício previdenciário, etc Ou ele usa pra outros projetos? É importante frisar exatamente esse ponto Por que eu sou contra a reforma previdenciária? Porque hoje a mídia Principalmente a mídia Ou o convencimento do próprio governo Que é a favor da reforma Ele fala que Hoje nós temos pessoas contribuindo E a população envelhecendo Então, não fecha essa conta Essa conta não fecha hoje E nunca será fechada Por quê? Porque, óbvio que a pessoa tá lá Recebendo um montante maior E tá contribuindo aqui O país tá ficando Para as pessoas mais velhas Poucas pessoas nascendo Então, essa conta jamais iria fechar Então, a nossa Constituição de 1988 Ela teve o cuidado De fazer o quê? Não é só a contribuição previdenciária Não é só o que o cidadão vai contribuir Ou que as empresas vão contribuir Não é Porque a conta jamais iria fechar O que a nossa Constituição No artigo 194, 195 Colocou que PIS, COFINS, jogos Esses valores todos seriam também da seguridade Aí, o que eles fizeram? Criaram o DRU Que eles Em vez de aplicar esse dinheiro na Previdência Eles vão pagar o quê? Juros Desvios E é por isso que a conta hoje não está fechando Então, eles só estão publicando Os valores que são Da contribuição do trabalhador E das empresas E quanto que eles estão pagando Mas, na verdade, eles não estão incluindo nessa conta O PIS e COFINS E os jogos prognósticos Que deveriam estar também E eles omitiram esses três pontos Porque essa conta da Previdência Ela já não ia fechar há muitos anos É por isso que a gente tem esse rombo todo De duzentos e tantos milhões Bilhões Milhão já é coisa Pouca, né? No Brasil É o que eles estão publicando Que tem essas contas Mas, na verdade, eles não estão considerando Essas contribuições Essa contribuição E o que eles estão falando, né? Sobre esse rombo, para quê? Justificar a reforma Para justificar essa reforma Como muitas pessoas estão Quando escutam Olha, tem um rombo de duzentos e poucos milhões Pô, então está na hora Mas o que eles estão escondendo exatamente Esses impostos Essas contribuições Que deveriam ser para a Previdência E estão sendo desviados Para outras atividades Isso tem gerado muita tensão Nas pessoas Em termos de formação Escolha de carreira Opções por carreira Provocando maior empreendedorismo no Brasil Sim Eu percebo que O quesito da segurança E da estabilidade Isso tem ficado mais em segundo plano Como existe uma certa descrença Em toda essa instituição Governamental Confiança No Estado Cara, as pessoas estão buscando Ser felizes agora Serem responsáveis pela sua carreira Por isso se empreende tanto Por isso se muda tanto também Então eu sinto assim Que existe uma necessidade Hoje em dia De uma busca de um propósito de vida Por que eu acordo todo dia? Por que eu vou trabalhar? Tirando esse drive Que foi durante muitos anos Um orientador das nossas carreiras Que é a estabilidade E a segurança Isso já foi posto abaixo Não temos mais estabilidade Nós nem temos segurança E não só no Brasil O mundo muda o tempo todo Toda hora A gente não tem mais Essa segurança Muda uma nova empresa Muda todo o cenário Muda todo o mercado Várias profissões acabando Várias outras se iniciando Que a gente ainda nem sabe Verdade Então eu acho que existe mais fluidez E eu fiquei pensando muito O que você falou Sobre a questão De que a previdência É muito além Do que a aposentadoria E eu fiquei pensando Na nossa relação Com a previdência Porque de qualquer maneira Quando a gente está recebendo É algo pontual Como você Quando você está doente Ou uma licença de maternidade Ou você está recebendo Uma pensão Qual é a sua relação Com esse dinheiro Que vem para você? Verdade É assistencialista Ou é algo que você usa Para ir para outro patamar Aproveita para você Se fortalecer E ter mais empregabilidade Ou mais produtividade E Adriana Não só você Todos vocês Nessa questão Dessa relação Além de Quando a gente já está recebendo Como é que a gente Se relaciona com esse recurso Tem a própria questão Do nosso momento De contribuição Porque é muito comum A gente vê as pessoas Não darem valor Ao momento da contribuição Ah não Não precisa Depois Depois Na hora de contribuir Não quer contribuir Mas depois a gente Também fica preocupado Na hora de Usufruir Desses direitos Quer seja a pensão Quer seja o auxílio doença Quer seja a aposentadoria Lá no futuro Tudo é uma relação de causa e efeito Tem a ver Com o aqui e agora Numa preparação Desse amanhã Gente eu já preciso Ir para o nosso primeiro intervalo Tá bom Vamos para o intervalo E a gente volta já já Eu queria entender Um pouquinho de vocês Antes da gente entrar Nessa história de reforma Mesmo Como é que é O que é que está mudando Se fazer uma reforma Da previdência Por que que isso Impacta tanto A nossa economia A gente vê o Brasil Aí Os olhares Do cenário mundial Baixando a pontuação Do Brasil Economicamente e tal Por conta da não reforma Do não acontecimento Da reforma Qual é o peso disso Qual é a importância Desse tema Que mexe tanto Com o Brasil inteiro Nesse momento Tá Vamos para o intervalo Hoje aqui falando Do assunto mais falado No Brasil como um todo Qual é a reforma Da previdência Não é mesmo A gente respira a reforma Da previdência Se não fizer a reforma A gente não vai acordar amanhã Se não fizer a reforma O Brasil entra no buraco Se não fizer a reforma Não tem vida Né É No dia seguinte Então É Por que que essa reforma Se torna tão importante Eu não vou começar com você não Tá Quero começar com ele Eu sou contra Eu sou contra Mas por que que essa reforma Ela tem um peso tão grande Inclusive no contexto econômico Do Brasil Atrai olhares de outros países Prejudica o Brasil Na hora que a reforma Não é feita Não é aprovada Ela prejudica o Brasil No contexto econômico mundial É Na verdade O grande O grande Empecilho que tem aí No contexto mundial É que Se exige padrões E Eles querem ver O Brasil criando padrões De melhorias Eles não podem investir Em um país Cuja previdência Corra o risco De quebrar futuramente Mas assim Você tem Uma análise Macro aí De todo esse Enredo Você Dos padrões Para os padrões internacionais Eles veem isso Com muita reprovação Por quê? Porque eles veem o seguinte Ah existe a possibilidade De quebrar Não Então não é um país Que eu possa investir Isso Em papéis Em análise comercial Eles vão logicamente Rebaixar Esse Esse valor Desses papéis Brasileiros Mas na verdade O que é necessário Realmente É que Se criem realmente Padrões Para melhorar A previdência Para que você consiga Recuperar isso Então assim Como bem disse a doutora Ela Eles retiraram Algumas Algumas contribuições Que deveriam também Ser direcionadas Para a previdência Então assim Com essa retirada E esse acúmulo De anos E anos E anos A previdência Logicamente Nunca vai ter Suas contas fechadas Então o que é que nós Temos que fazer agora Nós temos que melhorar isso Nós temos que melhorar Padrões Nós temos que Seja lá A forma que for Tem que ser uma forma Que seja adequada Para que se recupere Desses rombos Se não Pelo tamanho Ou Você tem aí Um padrão Contributivo maior Para que a população Toda depois Não venha sofrer Porque você Falar de previdência Você começar a falar Em rombo Ah esse rombo Ele pode me levar Em algum lugar Ele pode quebrar o país Ele pode Modificar algum sistema Ele pode Pesar muito Em vários setores Esse é o problema Ele vai pesar Em vários setores Ele vai se transformar Num peso Muito maior Do que ele Ele é Para o país Para a administração Do país Então assim Ele pode refletir Em vários setores Da sociedade E com isso Nós vamos ter Perdas aí Que não são Nem são possíveis De mensurar No momento Mas quando a gente Começar a ter Essa regressão Nós vamos ter Aí Muitas respostas Que podem ser As mais diversas Possíveis Então para Uma avaliação internacional Isso significa muito Porque eu não tenho Eu não tenho Possibilidade de investir Numa coisa Que é incerta Claro Se o governo Se o país Vende a imagem De que Tem uma trajetória De Insucesso Porque Não tem recurso Para bancar A previdência Porque tem que tirar Dinheiro da previdência Para pagar Tem dinheiro De outros Outros projetos Para pagar Previdência Quer dizer A gente mesmo Traça um retrato Complicado E aí A economia internacional Vai dizer Opa Então se esse negócio Não sair O Brasil Não tem futuro Não tem jeito Então tem que ter a reforma Tem que ter a reforma Por outro lado O governo vai E tira Da verba Da previdência Recursos importantes Que sempre foram utilizados Que nunca foram divulgados Exato Porque a gente Até bem pouco tempo Falava Não tem Não tem Não tem déficit Eu tinha especialistas Que vinham aqui E eles diziam Não tem déficit Só o governo Pegar os recursos Que está levando Não sei para onde Trazer de volta Que não tem déficit E aí de repente A gente está com um rombo Desse tamanho Desse tamanho Antes de voltar para você E a gente entrar de novo Aqui no mérito Eu quero explorar um pouquinho A Adriana Porque aí a gente Olha para frente E fica pensando o seguinte Vamos lá O Brasil está mudando Porque o mundo está mudando Porque as tecnologias estão aí Fazendo com que carreiras Profissões Que tudo mude Todo o olhar que a gente tinha Dessa história De faz concurso público Para ter estabilidade Entra numa empresa E você vai ficar anos lá Fazendo carreira Esse negócio já era Mudou tudo As pessoas estão partindo Até para uma questão De empreendedorismo Que é completamente diferenciado Nesse processo De um recolhimento Para cá e para lá Aí fica pior ainda Não é não? Ou então muito melhor Entre o copo vazio E o copo mais para cheio Eu sempre opto Para a segunda opção Eu também gosto Eu vejo esses momentos de crise Como momentos de oportunidade Inclusive politicamente A gente está aqui discutindo Anos de visão deturpada De cegueira funcional Se todos nós Fôssemos mais honestos E comprometidos Com esse país Com esse estado Com esse mundo O mundo que nós estamos levando Está entrando num colapso A vida que a gente levou Até hoje É fato que a gente Não sobrevive Quanto espécie humana Então é o momento De a gente olhar E se posicionar Pagar todos os impostos Exigir O que a gente paga Tem o retorno Quem paga o imposto Recebe muito pouco A gente paga tudo por fora Escola, saúde, segurança Então quando a gente está falando De previdência Se a gente contribui A gente tem que ser fiscal A gente não pode se calar A gente tem que ter Se unir enquanto população E agir Então eu fico pensando Nesses movimentos E a palavra que me vem É de protagonismo De assumir a responsabilidade Pela minha vida E pelo meu futuro Sem ficar esperando Do estado Porque o estado está para me servir Se eu sirvo também o estado Então nessa postura Que é muito mais cristã De servir De apoiar De ser apoiado Olhando aqui para uma rede Onde o teu sucesso Impacta o dela Impacta o dele Impacta todo mundo Que está aqui no estúdio Onde a gente vivendo Mais vida Com mais rentidão A gente consegue melhorar Adriana, eu vou até te pedir permissão Para mudar uma palavra Que você usou Porque assim, né É para não parecer Que é uma coisa segmentada Eu acho que é uma postura Muito mais cidadã Cidadã Perfeita Cidadã Perfeita E portanto ela é de todos De todos Não só de cristãos E quando a gente fala de cristãos A gente está falando de evangélicos Está falando de católicos Está falando desse público Mas não é só desse público É de todo e qualquer cidadão Perfeito No sentido da gente pagar Os nossos impostos Fazer os nossos recolhimentos Pedir a notinha Quando a gente vai fazer uma compra Porque a loja Quando não dá a notinha Muitas vezes é porque ela não registrou E se ela não registrou Ela não vai pagar o imposto devido Exatamente Aí depois o governo aumenta o imposto E a gente não sabe porquê, né Exatamente A gente tem que assumir posições Assumir esse protagonismo São escolhas De verdade, né De verdade Em todos os sentidos Porque é isso que faz o sistema Funcionar como um todo Mas gente, olha só Senão a gente nem vai conseguir Falar de reforma Reforma da Previdência Tem sido colocada aí Como necessária E daqui a pouquinho A gente volta a falar um pouquinho Nessa questão da efetividade Da urgência até da reforma Mas o que o governo está propondo O que vai ser votado Daqui a pouquinho aí em fevereiro Se conseguirem a quantidade dos votos O que é que é E o que é que muda Nesse processo O que que acontece As pessoas estão A vinculação que o Temer Que o nosso presidente Está passando para a população É que quem vai sofrer consequências São as pessoas que têm Um poder aquisitivo maior E o poder aquisitivo menor Não vai sofrer nada Isso não é verdade Há exemplo Hoje Se São marido e mulher Todos os dois trabalham Todos os dois são aposentados Se um deles morrer Que vier o falecimento Vai Acumula a pensão Ao passo que na reforma Só vai poder acumular Até dois salários mínimos Ou seja Se um ganha Mil e quinhentos E o outro ganha Um salário mínimo Essa mulher Ou esse homem Vai ter que optar Hoje Só a nível de exemplo Para a população Ter ciência Do que eles vão perder Hoje Se você tem 65 anos O homem E tiver 180 contribuições Que seja 15 anos Ele vai receber Um salário mínimo Ao passo que Passando a reforma Ele vai receber 50% do salário mínimo Ou seja Isso não vai impactar Na vida Da população Então Esses esclarecimentos Eu acho que A população Ela tem que estar Ciente do texto Melhorou muito Tá Ele já Ele já Reformulou O texto Algumas vezes Mas São A reforma É para prejudicar Exatamente A pessoa Que mais precisa Que mais precisa E quanto Eu até gostaria De opinar Quanto a sua Pergunta Falando O impacto Do mundo Por que o mundo Está tão Porque Existe O interesse Da previdência Privada Inclusive O absurdo Que mais aconteceu Principalmente Os previdências De sangue É o seguinte No nosso site Do INSS Estava lá Uma propaganda De previdência Privada Ou seja Quem tem mais interesse São os banqueiros E o que mais cresceu Nesse último ano Exatamente Foi a venda de que? Previdência privada As pessoas estão Descrentes Desacreditadas Então Há um interesse Muito grande Nos bancos Que isso passe Pela reforma É um encaminhamento De verdade Que tem sido Levantado E colocado aí Como o tempo Já Do bloco Já acabou Eu vou chamar O nosso intervalo E a gente volta No próximo bloco Conversando Porque Me parece Que um dos pontos Assim mais Fortes Dessa questão Da previdência É da reforma Da previdência Tem sido A questão da idade A idade E o tempo De contribuição Você certamente Tem acompanhado aí As mídias sociais Todo mundo Quando consegue Se aposentar Já está indo Direto para o caixão Todo mundo Muito velhinho Porque Aí já não faz Quase Diferença Em termos De tempo De vida Mas Para a gente Pontuar Os principais Itens Dessa Proposta De reforma E os impactos Dele Uma coisa Que me chama Muito a atenção Na nova proposta Para os homens Estou falando Sistema geral Para os homens Mantém 65 anos E para as mulheres Aumentou Em vez de 60 Vai para 62 Por quê Qual o problema Com as mulheres Vamos para o intervalo Hoje aqui né Conversando sobre essa questão Da reforma da previdência Vamos estar passando agora Quais são as principais mudanças Acho que uma que Sem dúvida alguma E a gente precisa ter atenção É essa questão Do valor Das aposentadorias Do valor Das aposentadorias O cálculo Muda significativamente A gente já vê Na nova proposta Deixa de existir A aposentadoria Por tempo De serviço Por contribuição Hoje a gente pode Aposentar Por tempo De contribuição Ou por idade Acaba o tempo De contribuição Fica só idade Não é isso? É Você vai ter que atingir Um nível de idade Para que você possa Ter o direito A aposentadoria Então assim Ah Eu terei aí Sei lá 35 anos De contribuição Mas eu ainda tenho Sei lá 50, 60 anos Eu vou ter que atingir Esse Esse nível mínimo De idade Para que eu possa Usufruir da aposentadoria Eu Nada vai impedir Que eu requeira A aposentadoria antes Mas eu vou perder Muito Mas muito mesmo Então assim Ah Eu vou sair com 50% Da minha aposentadoria Faltando sei lá 5 anos Para eu me aposentar De fato Com o direito Todo preenchido Então assim São coisas que Você Não te impedem De pedir Mas Você vai perder Assim Absurdamente Hoje a gente Nem vai entrar Aqui no mérito Das aposentadorias Por exemplo De servidor público Nem de Da aposentadoria Do trabalhador rural E etc Porque realmente Não vai dar tempo Então Se a gente quiser Sair com algum Conteúdo A gente vai ficar Aqui focado No sistema geral De previdência social Então E aí Essa questão Muda A aposentadoria Ela vem só Por idade E aí E a proposta Que está valendo No texto atual É Homens com 65 anos E mulheres com 62 É Por quê? Né? É isso? Tá certo? O texto inicial Ele estava Igualando Os desiguais Né? Por quê? Nós mulheres As pessoas pensam Ah, não sou feminista Mas isso está comprovado Pelos médicos Que nós temos Uma resistência Menor E a nossa dupla Jornada Faz com que Enfim Nós Deveríamos ter uma Uma diminuição Na carga de trabalho Para ser mais eficiente Para não adoecer Isso foi um estudo lá atrás Hoje ele colocou Para 62 anos Né? Aumentou 2 anos E as pessoas pensam assim 2 anos não são nada 2 anos é muita coisa Para quem já está Numa idade avançada E onde o mercado de trabalho Que já está muito difícil Ele é quase impossível Se você hoje tem 58 anos E fica desempregada Dificilmente você vai arrumar Um trabalho para completar Essa idade E estar como qualidade De segurado No momento do seu requerimento Na aposentadoria Então isso aí também São pontos relevantes O homem continua com 65 anos E a mulher passa Caso seja aprovado Né? Porque Muitas É a proposta É a proposta É a proposta Passa a ser 62 anos Aham Ela A doutora Cátia Está colocando aqui Essa questão da mulher Né? Das diferenças Orgânicas A questão da dupla jornada Mas a mulher hoje Aqui né? Isso tem sido colocado Também por muitos profissionais Que a mulher hoje Vem levantando uma bandeira De igualdade de direitos De direitos de mesmo salário De mesmo olhar Mesmos desafios Isso não fica assim Meio Contraditório Contraditório No momento atual Frente a essa Esse posicionamento A esse chamado Empoderamento da mulher Isso é uma pergunta Não tem aqui nenhuma Conotação de posição pessoal Talvez não tenha uma resposta absoluta Mas de fato é uma contradição E eu acho que a gente O que tem vindo à tona No modelo mais contemporâneo É de que somos diferentes E por isso temos fortalezas E complementariedade Feminino e o masculino Né? Então assim Se luta muito por igualdade Em espaços Em cargos de gestão E liderança Que ainda No Brasil principalmente É mais restrito Mas eu vejo também Com uma grande contradição Se eu quero igualdade De salário De oportunidade Por que então Na hora da aposentadoria Buscar ser diferente? Porque a gente faz uma escolha Né? A dupla E a tripla jornada de trabalho Também é uma escolha É sempre uma escolha Nossa E a outra coisa que eu queria falar Doutora Cátia Assim que eu Lembrei do filme Um senhor estagiário Não sei se vocês assistiram Que eu super recomendo Eu também vejo Assim uma possibilidade Grande Houve há pouquíssimo tempo atrás Há cerca de uns 10 anos atrás As pessoas mais velhas Eram demitidas Porque seus salários Eram mais altos E houve uma queda De gestão do conhecimento Nas organizações enorme Essas pessoas voltaram Para o mercado Foram chamadas de volta Como consultores Ou como especialistas É lógico que a gente está falando De alguém com Um conhecimento maior Mas o fato que a experiência Está voltando Também O mercado também A gente está merecendo Então assim Existe também uma possibilidade boa De empregos dignos De relações Onde o mais velho Ensina o mais novo E um aprende com o outro Com certeza Assim O que eu Só para complementar Se me permite Às vezes eu falo Uma coisa como O mundo é E como O mundo deveria ser Né? Nesse No No atual quadro Do Brasil Nós temos Muitos idosos Muitas pessoas Com muita carga Que podem contribuir Muito com as empresas E ainda fora Por preconceito Por não ter essa cultura Então assim Por isso É que eu defendo Essa parte Não há dúvida De que Essa trajetória Da mulher Ainda é um caminho Muito longo A ser trilhado Aqui no Brasil A gente tem ainda Um discurso E de fato Um movimento Uma ação Diferenciada E isso começa Do governo A gente tem visto O governo As empresas De uma forma geral Vamos voltar aqui Para a previdência Senão a gente Não consegue nem Fechar Esse tempo mesmo Ameaça As novas gerações As gerações Futuras Se a gente não fizer Uma reforma Da previdência Agora Essa ameaça Ela é no sentido De recebimento Das pensões Ou do próprio conceito Da previdência social De aposentadorias Olha eu acredito Que assim A ameaça É de que isso impacte De alguma forma No orçamento Porque vão ter que se Redirecionar valores Da mesma forma Que eles já fizeram Anteriormente Retirando valores Da previdência Então assim Eles vão ter que Reencaixar isso Isso pode gerar Impacto em outros setores Economia Saúde Educação São setores De investimento Então assim O que se quer criar Imediatamente São Situações Para que o governo Consiga controlar isso Sem que depois No orçamento De algum ano Desse aí Futuro Ele tenha que Retirar de algum setor Para trazer Para a previdência Para cobrir Um rombo Que ele vai empurrando Então assim O que se vê disso É não se dá mais Para empurrar Essa bola de neve Ela está muito pesada Temos que começar A lapidá-la Então Toda essa Movimentação De reforma Da previdência Ela vem no sentido De lapidar isso De tirar esse De diminuir Esse déficit Para que no futuro Nós tenhamos Pelo menos Um equilíbrio Logicamente que Quando Quando Se fala em Rombo Gigante Na previdência Tem que ser analisado Com muito cuidado Também Você não pode aceitar Tudo da forma que vem E para poder Organizar isso Aproveitando Que as meninas Falaram aqui Aproveitando Isso No sentido De que Há uma elevação Aí Na idade mínima Para aposentar Eu acho que Também tem De investimento Tem de organização Do governo Como você bem disse O governo Ele começou A ensaiar Isso só Mas ele não Conduziu ainda Ele tem que Criar mecanismo Para que as empresas Contrate a pessoa Com mais de 50 anos Com mais de 60 anos Hoje em dia Pegabilidade 40 e poucos anos O cara já não quer mais Contratar Então assim Ele tem que criar Ele tem que criar Mecanismo Para que as empresas Possam Isso vem de onde? Isso vem de estímulo Então assim A reforma da previdência Ela não é só uma reforma Pura e simples A previdência Ela é uma reforma Da previdência E de outros setores Para que possam Acolher bem O profissional Que ainda Ele ainda é produtivo Com 60 anos Hoje em dia Com uma elevação Da nossa Do nosso nível De vida Da nossa expectativa De vida Ele é produtivo Sim Ele tem muito a ensinar Ele tem muito a contribuir Para as novas gerações Então assim Ele tem que estimular isso Porque nós não estamos Acostumados a isso Mas então A reforma da previdência Abrange Não só a previdência Abrange Outros setores E que o Brasil Eu acho que tem que Progredir Ele tem que evoluir Para que esses setores Também trabalhem Para que esses setores Aceitem bem A população E essa nova expectativa De vida Para que o país Gire com uma velocidade Nem que seja razoável Para que nós Tenhamos aí Uma projeção melhor Futura Porque no fim das contas A gente vê falar Em reforma da previdência Efetivamente Com um foco Muito forte Se diz Ah não vai ter Nenhum tipo de prejuízo Para as classes Que ganham menos Mas a gente Por exemplo Viu agora Uma realidade Em que Apesar do índice De inflação Do país O salário mínimo Por exemplo Teve um aumento De 1.7% O que que É 1.7% Foram 17 reais O que que são 17 reais É para o aumento De um salário mínimo E que a gente está falando Essa é a grande massa Sim Então não tem prejuízo De verdade Né A reforma é necessária Mas a gente tem que ver Pensar nas pessoas Pensar no país Né E não de uma forma Mais Seca Porque também A gente não vê No sistema público É Para fazer E para viabilizar É O país como um todo Cortes nas despesas Do governo Redução de salários É De políticos Nem de salários Eu vou dizer Mas de benefícios Né É como as verbas Todas que eles têm Que são recursos aí Que são desperdiçados E não são investidos Para a população Prestação de contas Né Desses Desse dinheiro Que deveria ser Para a Previdência Não é E que não é falado Sobre PIS COFINS Os Jogos Prognósticos Aí eles não Não tocam Mas O custeio da Previdência Não é só O A pessoa O trabalhador Contribuindo E esse aqui recebendo Isso tem que deixar bem claro Perfeito Se a gente for trabalhar Em cima do custeio Talvez a gente tenha Outro encaminhamento Para as propostas Que estão sendo colocadas Aí agora Né A gente já precisa ir Para o meu último intervalo Não tem jeito Entendeu Vamos para o intervalo A gente volta já Isso aí gente Olha Não estranha não Da gente não ficar aqui Passando por todas as mudanças Da Previdência Mas é que isso aí Você pode encontrar Em um monte de lugares Né A gente quer falar aqui Até muito mais Dessas questões Um pouco mais conceituais Porque é isso que faz você pensar Né E ajudar a tomar decisões Impulsionar Tomar conta lá Do seu candidato Ver como que ele vai votar Nesse momento Da reforma da Previdência Porque esse é o nosso papel Né De proatividade De protagonismo De atenção Ao que está acontecendo No nosso país E aí a gente já vai caminhando Aqui para o encerramento Do programa Eu queria já pedir a vocês É A opinião de vocês Final Resumo final Recado final Para o nosso telespectador Eu vou começar Pela nossa coach De desenvolvimento Mano Adriana Snyder Então Eu fico pensando Na oportunidade De acompanhar De uma forma mais ativa E de cobrar Um plano de ação Não só Ficar Miupe No processo Da aprovação Da reforma Mas exigir Além disso Né Então para o que está sendo proposto Que ações Vão ser tomadas Que garantam Que isso vai dar certo Como o doutor falou Assim Para cada ação A gente tem várias Para cada definição Da reforma Tem várias ações Que precisam sustentar A viabilidade dela Acho que a gente também Tem que olhar para isso Se ela se torna viável Ou inviável Verdade Verdade Uma coisa só Não pode ser solução Para tudo De maneira nenhuma Né E depende de nós Sim Depende de nós Está com a gente De verdade Doutor José Ricardo Eu acho que A reforma Está aí Está prestes A acontecer Vai acontecer De alguma forma Porque estão Havendo Muitas pressões Para isso Mas é como a gente Já disse Tem que haver Viabilidade Para isso Tem que haver Sustentabilidade Para você manter Uma reforma dessa Então esperamos Que nossos governadores Que os nossos Novos diretores Que vão ser eleitos Aí Eles estejam Sempre imbuídos Da vontade De ajudar o país De ajudar a população De melhorar o estado Da população Então assim Se é a reforma Que vem Que venha Que venha Com todos os seus conteúdos Que venha Com todos os seus apoios E que eleve ainda mais A expectativa de vida Do cidadão brasileiro E que nós possamos aí Ter sempre Esses profissionais Sejam eles novos Ou já com Uma idade avançada No mercado de trabalho Sempre contribuindo Para que o país cresça Verdade É importante Que a gente tire um pouco O foco Meramente político Da reforma Exatamente E a gente possa ter O foco No resultado social Dessa reforma Está político demais Está político demais E a gente precisa olhar O foco social Que ela venha Para trazer Transformações efetivas Resultados efetivos Para a população É necessária Todo mundo já entendeu O que é Agora o que a gente Está falando é de forma Do que fazer E do quanto fazer Importante Doutora Doutora Cátia Eu estou na torcida Que a reforma Não passe Que não consiga Eu até acredito Que esse ano Como é um ano De eleição Vai ser difícil Porque O que eu desejo Da população É o seguinte Que Não fique só na mídia Leia o que é a reforma Tenha consciência O que é a reforma Porque esse impacto Não vai ser só Para os jovens Vão ser para os seus pais Vocês vão ter que Também contribuir Na vida dos seus pais E Aquilo que bem A Celeste falou Você ficar ligado Naquele Naquele político Naquela pessoa Que está te representando No congresso Se ele foi A favor Ou se ele foi Contra a sua vontade Na reforma Que cada um Tem a sua vontade Perfeito E assim né Dentro do que a Cátia Acabou de colocar É porque a gente Sempre assim A mídia A mídia A mídia Mas Esse assunto Ele chega até você Através da mídia Das mais diferentes mídias É assim que você Vai tomar conhecimento Eu penso que O que você está Dizendo mesmo É Não fique só com a opinião Do que você está Ouvindo através da mídia Tenha a sua própria opinião Através da leitura Através da informação Através da comparação De conteúdo Tenha a sua opinião E haja de acordo com ela Né Porque é isso que vai fazer De fato a diferença Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença O que agradeço De todos vocês aqui E olha Hoje a gente termina o programa Com o Hudson Almeida Cantando boa música Para a gente Obrigadíssima por estar aqui Obrigado a você Celeste Por permitir que a gente tivesse aqui O pessoal da Boas Novas É um prazer estar aqui com vocês Perfeito Então abençoa a gente Com a sua boa música Vamos adorar o Senhor Vamos Nada me importa Se eu tenho a ti Nada me importa Se eu suspiro por ti Nada me importa Pois nasci pra te adorar E comigo tu estás Nada me importa Se tu és meu maior prazer Nada me importa Pois tu sempre irás me suster Nada me importa Pois sou teu e tu és meu Eu vou viver pra te exaltar O meu coração suspira por ti Minha alma se alegra ao te sentir Tu és importante Mas que especial O trono do meu coração Só pertence a ti Nada me importa Se tu és meu maior prazer Se tu és meu maior prazer Nada me importa Se tu és meu maior prazer Pois tu sempre irás me suster Nada me importa Pois sou teu e tu és o meu Vou viver pra te exaltar O meu coração suspira O meu coração suspira por ti Minha alma se alegra ao te sentir Tu és importante Mas que especial O trono do meu coração O trono do meu coração O meu coração suspira O meu coração suspira por ti Minha alma se alegra ao te sentir Tu és importante Tu és importante Mas que especial O trono do meu coração Só pertence a ti Só pertence a ti A CIDADE NO BRASIL